Fala pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós estamos iniciando uma série sobre CAT, comunicado de acidente de trabalho. Então nós vamos estar falando sobre o que é a CAT, quando emitir a CAT, quais são as multas de não se emitir a CAT, quanto tempo nós temos para emitir a CAT. Então assim, são vários assuntos que a gente vai estar trabalhando com vocês. Mas antes de a gente entrar no assunto da CAT em si, propriamente dita, a gente precisa primeiro entender o que é um acidente de trabalho, porque a CAT é um comunicado de acidente de trabalho. Então eu só vou abrir a CAT quando eu tiver um acidente de trabalho. Então esse primeiro vídeo a gente vai trabalhar sobre o que é um acidente de trabalho. Essa definição de que é um acidente de trabalho, ela é um pouco ampla, mediante a legislação da Previdência Social. Então a gente vai estar gravando, se não me engano, de 3 a 4 vídeos para trazer a definição do que é o acidente de trabalho e trabalhando todos os parâmetros que a Previdência Social define como acidente de trabalho. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, esse é o vídeo 1 e vamos falar o que é um acidente de trabalho. Então a legislação que rege o acidente de trabalho para a gente é a Lei 8.213 de 1991. No seu artigo 19, ele traz para a gente a definição de acidente de trabalho. E ele fala o que? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico. Isso aqui também nos leva a entender que empregado doméstico, empregador doméstico, o trabalhador doméstico, o trabalhador que trabalha em residências, também tem que emitir CATE se ele se acidentar. Ou pelo exercício do trabalho, dos segurados referidos a um inciso 7º do artigo 11º dessa lei. Aqui ele vai definindo para a gente quem que tem que ser aberto a CATE. O trabalhador, o empregado convencional registrado em CLT, o empregador doméstico, o trabalhador que trabalha em residências, não é só empregada doméstica, tem gente que acha que é só empregada. Mas, por exemplo, uma pessoa na sua casa tem um jardineiro. Pensem em mansões, casas grandes, que às vezes uma pessoa tem um jardineiro, tem um motorista. Eu vi até piloto de avião também, que às vezes esse trabalhador é registrado como empregado doméstico, entendeu? Então, nesses casos, não é só a empregada, aquela secretária do lar, entendeu? Então, um empregado doméstico é aquele que trabalha para uma determinada pessoa, né? Que tem todo um registro de forma diferenciada, que daí os contadores vão saber explicar melhor para a gente essas definições. Mas isso não vem ao caso, o que a gente precisa entender é o trabalhador que é registrado em CLT, registrado na carteira de trabalho, o trabalhador doméstico e os trabalhadores referidos nesse inciso sétimo do artigo décimo primeiro. Se qualquer um deles se acidentar, é um acidente de trabalho, tá? Então, ele traz essa definição para a gente, ok? Então, aqui, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou a serviço do empregador doméstico, ou a serviço do que trata esse inciso sétimo do artigo décimo primeiro. Aí ele fala o quê? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vamos exemplificar para ficar mais fácil, pessoal? Vamos ver, vamos dar alguns exemplos. Eu gosto, quando a gente dá esse treinamento de acidente de trabalho, eu gosto de usar muito o exemplo do pé de manga. Imagina comigo uma oficina mecânica de carro. Todo mundo conhece, né? Pelo menos uma vez da vida, alguém já levou seu carro ou sua moto numa oficina mecânica, tá? Então, imagina que a gente tem uma oficina mecânica de carro. E eu tenho um mecânico. Esse mecânico foi registrado na carteira de trabalho como mecânico, ok? Sendo mecânico, a função dele é trabalhar como mecânico, ok? É trabalhar como mecânico. Só que, deu três horas da tarde, esse mecânico ficou com fome. E no fundo da oficina tem um pé de manga. Então, tem um pé de manga lá no fundo da oficina. E detalhe, aonde que fica a manga mais gostosa? A manga mais gostosa normalmente fica no topo do pé de manga. Então, o que esse trabalhador fez? Ele viu lá a manga e ele falou, vou pegar pra mim comer. Tô com fome, três horas da tarde, eu vou lá pegar a manga pra mim comer, ok? Então, o que ele fez? Ele subiu no pé de manga. No que ele pegou a manga, o galho caiu e ele, pof, caiu no chão. Quebrou o braço. Seis meses encostado. Aí, eu pergunto pra você, esse acidente é um acidente de trabalho? Sempre quando eu faço essa pergunta pros trabalhadores, eles acham que não, é um acidente de trabalho, porque ele tava na empresa. Detalhe, pessoal, estar na empresa não quer dizer que é um acidente de trabalho. Só pelo fato de o trabalhador estar na empresa não justifica ser um acidente de trabalho. Então, o que define pra gente que é um acidente de trabalho? É o que a lei fala pra gente o que é. Então, vamos voltar aqui na definição do artigo 19 da lei 8.213. Então, aqui ó. Pra ser um acidente de trabalho, o trabalhador tem que estar o quê? Exercendo o trabalho dele. Aí, eu pergunto. Esse mecânico, ele foi contratado pra pegar manga? Não. Ele não foi contratado pra pegar manga. Então, ele estava exercendo o trabalho dele? Não estava. Ele não estava exercendo o trabalho dele. Ponto. Tá? Vamos voltar lá. Segundo. Ele estava a serviço da empresa? Então, alguém mandou ele pegar manga? Ninguém mandou ele pegar manga. Então, esse caso foi um acidente de trabalho? Não foi um acidente de trabalho. Tá? Então, pra ser acidente de trabalho, o trabalhador tem que estar exercendo a função dele e a serviço da empresa. Ele tem que exercer a função e a serviço da empresa. Pra ser considerado um acidente de trabalho. Então, no caso dele, ele foi lá pegar manga e caiu e ele não foi contratado pra pegar manga? Então, não foi um acidente de trabalho. Então, esse é o primeiro princípio que a gente precisa entender. Que, pra ser um acidente de trabalho, o trabalhador tem que estar exercendo a função dele a serviço da empresa. Caso contrário, não é um acidente de trabalho. Estar na empresa não quer dizer que é um acidente de trabalho. Mas tem um outro princípio também aqui na Lei nº 8.213. Pra ser considerado um acidente de trabalho, tem que provocar lesão corporal ou perturbação funcional. Que vai causar a morte do trabalhador, a perca ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, pela previdência social, aqueles acidentes de trabalho que são caracterizados como um acidente de trabalho são aqueles que geram uma lesão no trabalhador ou perturbação funcional. Sei lá, o trabalhador teve um problema psicológico devido a um determinado acidente. Onde o trabalhador, por conta dessa lesão ou por conta dessa perturbação funcional, o trabalhador morreu ou ele ficou ferido. Seja parcialmente ou ele foi incapacitado para continuar trabalhando. Então, pela previdência social, o acidente de trabalho só é um acidente de trabalho quando há uma lesão ou uma perturbação funcional. Caso contrário, não é. Mas, Thiago, por quê? E aqueles incidentes ou aqueles acidentes que o trabalhador não se machucou? Teve um exemplo? O trabalhador estava lá dirigindo um trator, perdeu a direção e bateu na parede. Foi um acidente de trabalho? Foi. Mas o trabalhador não se machucou. Ele estava com um cinto de segurança e tudo mais e ele não se machucou. Então, foi um acidente de trabalho? Foi. Mas, para o INSS, não foi um acidente de trabalho. Por quê? Porque o objetivo de ser um acidente de trabalho para o INSS é para o trabalhador dar entrada nos seus auxílios, nos benefícios previdenciários. Então, se o trabalhador não se machucou, ele não precisa ter direito aos benefícios previdenciários. Então, depois também a gente vai estar falando, em uns vídeos mais para frente, nós vamos também estar falando sobre o acidente de trabalho na visão prevencionista. Ela é um pouco diferente dessa visão legal que a gente está vendo aqui agora. Então, pelo INSS, pela legislação previdenciária, um acidente de trabalho é aquele acidente que acontece com o trabalhador quando ele está trabalhando a serviço da empresa. Então, é o exemplo que eu citei. Eu sou um mecânico. Estou executando uma função de mecânico. E me machuquei fazendo a minha função de mecânico, ok? Então, isso é um acidente de trabalho. Caso contrário, não é um acidente de trabalho, ok? É a mesma situação. Ah, eu sou um mecânico, mas eu parei meu carro lá dentro da oficina e eu comecei a trabalhar lá dentro da oficina para benefício próprio meu e sem pedir autorização para a empresa, nada. Eu, por conta própria, fui lá. Se eu me machucar, também pode não caracterizar um acidente de trabalho. Porque, ah, eu estava exercendo minha função, sim, mas eu estava a serviço da empresa, não estava a serviço da empresa. Então, pode não enquadrar como um acidente de trabalho. Ah, Tiago, mas é polêmico, mas jurisprudência... A gente não está vendo outros termos. A gente só está entendendo essa definição do artigo 19 da lei 8.213, ok? Então, só para a gente entender essa definição. Pela definição do artigo 19, eu tenho que estar trabalhando a serviço da empresa. E detalhe, o trabalhador tem que ter se machucado, tá? Física ou mentalmente por conta desse acidente. Aí, caracteriza como acidente de trabalho. Ok, pessoal? Então, nós vimos, nesse primeiro vídeo, a gente trouxe apenas a definição do artigo 19 sobre acidente de trabalho. Então, a gente entendeu que para ser acidente de trabalho, eu tenho que estar trabalhando a serviço da empresa. E tem que gerar uma lesão, seja física ou mental, no trabalhador, ok? A partir daí, eu tenho a caracterização de um acidente de trabalho. Agora, a gente vai ver nos próximos vídeos, a gente vai ver algumas variações desse artigo. Algumas condições especiais que não se enquadram nesse artigo, mas vão se equiparar também, ok? Então, aproveitando. Gostou desse vídeo, pessoal? Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque a gente está preparando muito material legal, bacana para vocês aí também, ok? Valeu, pessoal. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto